Neste vídeo vamos conhecer uma nova abertura e esta abertura é muito jogada entre jogadores de um nível um pouco mais mais que o nível iniciante porque ela é uma abertura que desde o princípio deixa o jogo equilibrado para ambos os lados. Mas tem alguns golpes nas aberturas que é para nós prestarmos um pouco de mais atenção e não cometermos esses zeros. Esta abertura será a abertura central. A abertura central tem duas variantes. Tem a central, aliás não, tem três variantes. Tem a central, a normal, temos a central para frente e temos a central e2f3. Aqui nós vamos falar de um golpe que acontece na abertura central. Então, a abertura central seria esta daqui. Brancas jogam, vem aqui, abre e pretas capturam e brancas capturam para trás. A central para frente é justamente quando pretas capturam aqui, brancas capturam aqui e capturam aqui. Esta aqui é a central para frente e a central e2f3 e quando branca sai com e2f3 vem, vem, captura, 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 captura. Na verdade não é bom, é mais um erro de abertura, é um erro de abertura, é um erro que as pretas cometem. Por exemplo, se captura por aqui para frente, as pretas logo perdem uma pedra por causa desta aqui. Captura e ela tem que tentar recuperar a pedra. Então, quando sobe e ataca, as pretas já não tem lá tanto que fazer. Só podem jogar aqui, por exemplo, mas na mesma ficam a perder a pedra. E isto aqui e este lance não existe porque se tentar fazer isto vai capturar duas então. só para nós não cometermos esses erros nas aberturas. E aí E aí Obrigado.